E aí galerinha do outro vídeo Mais um vídeo pro canal galera Então hoje vai ser a nossa gameplay nova Bombit galera A gente Aqui um carinha que desembarcou aqui É o Dr. T Chegou aqui ó pra gente Vamos dar uma observada aqui Ver o que que dá Galera ele tá mega super hiper fraco Então vamo que vamo Vamo aqui eu com dois pesos pesados Pesado IT6 Buzucas Sem servir minhas bombas Já vou vim com dois pesos pesados na frente E aí E aí É totalmente Errado Curei errado Meu Deus Foda merda vai Galera brudou meu Pute aqui Quase que a gente perde Deixa eu aproveitar e curar essas vipas aqui Deu pra curar elas Galera Eu fiquei com muito medo agora Eu pensei que eu ia perder Não perdi Não perdi nadinha agora Perdi um mazuca Vai demorar pra levar Esse daqui ajuda Ai meu Deus Tá vendo galera Meu clutch tá bugando demais hoje Pelo amor de Deus Ai Quase veio Já é Deu merda Galera o ataque mais feio da minha vida Vai vai Nossa que feio Nossa galera Esse Foi o feio mais lindo da minha vida Quase que a gente perde o ataque por bobeira Ai meu Deus Perdi metade das minhas trocas Então galera Quem gostou do vídeo Dê o seu like Se inscreva no canal E compartilha Pra poder continuar Então galera A gente já tá com Vídeos Vamos crescer cada vez mais É isso aí Até a próxima Adeus Tchau Tchau